Sem pensar Nem sequer olhou pra mim Foi embora e me deixou Coisas da vida acontecem com a gente Perde quem ama sem ao menos perceber Não adianta procurar-te novamente O que me resta é tentar te esquecer Quanto tempo em teus braços Recebi os meus carinhos Por apenas um fracasso Consegui ficar sozinho Coisas da vida acontecem com a gente Perde quem ama sem ao menos perceber Não adianta procurar-te novamente O que me resta é tentar te esquecer Coisas da vida acontecem com a gente Perde quem ama sem ao menos perceber Não adianta procurar-te novamente O que me resta é tentar te esquecer O que me resta é tentar te esquecer O que me resta é tentar te esquecer